Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares, com saúde. E hoje é um dia muito, mas muito especial, porque estamos comemorando o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. São 190 anos do seu nascimento. E para falar sobre o Dr. Bezerra e do homem que ele foi, o médico, o pai, nós convidamos aqui o grande querido amigo Luciano Klaes, cearense. Não é, Luciano? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oh, Sheila, obrigado, querida, pelo carinho de vocês. É uma honra poder participar da Rádio Rio de Janeiro, desse programa Educar para Crescer. Que é de fundamental importância às nossas vidas, sobretudo num momento como este. Então, falar do homenageado dia 29 de agosto deste ano, fazer 190 anos de nascimento, é motivo, portanto, de muita emoção para quem há anos pesquisa sobre a vida dele. Muita emoção. Nossa! Amigos, Luciano é escritor, palestrante espírita, é professor, historiador, pós-graduado em teoria e metodologia da história. Vejam vocês, ele se dedica a pesquisas visando o resgate da memória do Espiritismo no Ceará. E é também o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Luciano, é uma alegria enorme, imensa, para mim entrevistar você, porque o primeiro livro que eu comprei, falando de doutor Bezerra de Venezes, foi o seu. Esse livro foi lançado no ano 2000, pelo Centenário de Desencarne do doutor Bezerra, e eu comprei em 2002. Então, olha, falar com você é muito legal, viu? Porque foi meu primeiro livro de doutor Bezerra de Venezes. Puxa, quanta emoção, viu? Para mim? Para mim, é. Luciano, conta para a gente, essa tua ligação com o doutor Bezerra, inclusive, porque você conhece o doutor Bezerra há tantos anos, é um biógrafo de doutor Bezerra, o que te emocionou, o que te levou a estudar a vida de doutor Bezerra de Venezes? Além de ser seu conterrâneo, né? Opa, claro, claro. Esse foi um dos motivos também. Mas, querida, nós somos egressos do movimento de juventudes espíritas, daqui de Fortaleza, na década de 1980, quando conhecemos o Espiritismo, em 1985, muito novo a época, e integramos a mocidade espírita Joana de Anjos, da instituição da qual fazíamos parte, a Comunhão Espírita Cearense, que ficava no espaço físico, coincidentemente, onde hoje se encontra a nossa Federação Espírita do Estado do Ceará. E, na época muito jovem, já um curioso da história do Espiritismo, nós ainda não havíamos cursado a faculdade, fazíamos outro curso, mas sempre fomos, de certa forma, investigadores, curiosos a respeito dos personagens que nos antecederam na divulgação da doutrina sistematizada por Allan Kardec. Aliás, companheiros que, numa época muito mais difícil de fazer sua afirmativa espírita, o fizeram com muita coragem, enfrentaram holocaustos de todos os tipos, para que a mensagem espírita fosse divulgada, e hoje pudéssemos aqui estar nos beneficiando dela, a doutrina que é como o próprio Jesus nos prometeu, e assim a Severa Allan Kardec, o Consolador, prometido. Então, foi quando, nos trabalhos de mocidade, propuseram que eu fizesse uma palestra para o público da casa a respeito do doutor Bezerra de Menezes, coincidentemente, no mês de agosto, em face da celebração, no dia 29, do seu nascimento. É curioso porque, desde quando o doutor Bezerra desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, o Movimento Espírita Nacional sempre celebra esse momento de seu retorno ao mundo maior. Até a metade do século passado se comemorava a desencarnação dele, o 11 de abril. Mas, da segunda metade para frente, o seu natalício, dia 29 de agosto. Praticamente todas as casas espíritas no Brasil fazem referência a ele, que, como historiador, eu digo para você, Sheila, considera a maior expressão de espiritismo no Brasil do século XIX, pelo que ele fez, pelo exemplo, sobretudo, que ele nos legou de autêntico homem de bem. Então, nós fizemos essa pesquisa, uma apresentação com os jovens da mocidade, lemos, na época, tudo quanto foi publicado, ou havia sido publicado, sobre os erros de Menezes, as biografias, então, existentes, e sempre tivemos uma memória muito boa. Depois só fizemos história e gravamos, praticamente, devido ao susto de enfrentar um público, na época, nós não tínhamos essa experiência, de mais de 200 pessoas, não havíamos falado para tanta gente, no máximo para 30, 40, quando eu vi aquele público grande, foi algo assim, para um jovem, na época, iniciante na oratória, foi um impacto considerável. Então, aquilo ali fez com que a vida do doutor Bezerra de Menezes, por esse trauma positivo, vamos dizer assim, ficasse gravada na nossa memória. E, de lá para cá, nós continuamos a estudar, procurando conhecer um pouquinho mais. Mas, depois, já formados, após concluirmos a nossa pós-graduação, em história, no ano de 1997, nós tivemos a oportunidade de conhecer um querido amigo, já há 20 anos, residente no mundo espiritual, um grande escritor espírita, chamado Lamartine Paliano Júnior. Paliano foi o grande responsável, inclusive, querida, pela intermediação à publicação desse livro que você tem em mãos. Tanto que, no prefácio dessa obra, publicada no dia 11 de abril de 2000, exatamente em face da celebração do primeiro centenário, a que você fez menção de sua desencarnação, e eu digo lá que o Paliano, numa palestra pública, ele sugeriu que um cearense, preferencialmente ligado à área da história, fizesse uma biografia diferente sobre o Zé de Menezes. E aí nós nos organizamos para, em tempo recorde, lançarmos essa obra que você tem em mão. Mas é uma obra, evidentemente, que foi feita às pressas para a celebração daquele encontro, e já se encontra na terceira edição, publicada pela editora La Chatre. E de lá para cá nós continuamos buscando novas informações, e neste ano nós vamos, já já, no próximo mês de setembro, lançar um livro, resultado de praticamente três décadas. Esse é um livrinho mais alentado, são mais de mil e duzentas páginas sobre a vida do doutor Bezerra de Menezes, com muitas informações. E rico em fotos, porque esse é riquíssimo em fotografias. Ah, mas tem muito mais fotos. Até foto do Joaquim Carlos Travassos tem, é rico em fotografia, maravilhoso esse livro. E é um livro gostoso de ler, mas esse aqui eu bato com carinho, que é muito bom. Então quer dizer que vai sair, é outro, é completamente diferente. Mas vai ter fotos? Não, vai ser só... Muitas fotos, só para você ter uma ideia, novas fotos, novas imagens do doutor Bezerra de Menezes, porque, diferentemente dos grandes nomes do espiritismo do século XX, especialmente Chico Xavier, porque Chico e Estevam, até recentemente, há muitas imagens, há muitas fotografias. Então a parte de imagens relativas ao doutor Bezerra de Menezes é muito precária ainda, são poucas. É verdade. E nós conseguimos muitas imagens, novas imagens dele, inclusive uma que vai elogicar a foto dos filhos, foto das esposas. Lembrando, ele teve duas esposas. Teve duas, é. Então, de amigos. Então tem um material riquíssimo, a documentação do doutor Bezerra, certificados dele de conclusão da faculdade de medicina. Ai, que legal. Academia Imperial de Medicina. Então nós temos um material que, somente quem ama e admira um personagem é capaz de entender a importância de divulgar tudo isso num livro. Nossa, que bacana. E vai ser lançado quando? A previsão é a final de setembro. Ah, final de setembro? Agora, desse ano agora? O livro, por ter saído muito gordinho, quer dizer, nós até pensamos em fazer em dois volumes, mas achamos por bem fazê-lo num só. O livro vai ser lançado no final do mês de setembro, porque na diagramação, na revisão, dá muito para publicar um livro. É verdade. Então saiu da nossa previsão inicial. Então ele vai ser lançado no final de setembro, a publicação pela Federação Espírita do Estado do Ceará e do Memorial Bezerra de Menezes Local, que é uma instituição que nós idealizamos aqui em Fortaleza. É, eu já vi muitas fotos. Não conheço Fortaleza ainda, mas já vi muitas fotos do Memorial. É muito bacana. Vocês fazem um trabalho de resgate fantástico. É a sua área, né? Como historiador e especialista nisso, na área de pós-graduação. Então imagina o quanto você contribuiu nesse trabalho de pesquisa. Deve ser uma alegria enorme, né, Luciano? Ah, sim, querida. E o trabalho de historiador, Sheila, é um trabalho de cavaleiro solitário, porque nem todos se interessam, infelizmente. Você sabe quem é espírita, nas suas próprias instituições, que, claro, com as devidas e honrosas instituições, nem sempre nós valorizamos o esforço desses companheiros. Então, reconhecer o trabalho missionário de todos aqueles que nos antecederam, ainda mais um vulto como Bezerra de Menezes, num trabalho em que eu procuro investigá-lo como historiador, e aí a nossa surpresa, porque o doutor Bezerra se nos apresenta como homem de seu tempo, muito mais extraordinário do que muitas vezes nós imaginamos, ele era tudo aquilo que diziam que ele era e muito mais. Então, o nosso trabalho, ele é gratificante por isso. E aí a minha alegria e o agradecimento antecipado a você por nos ensejar essa oportunidade de divulgar um pouco. Eu que agradeço. Vamos divulgar seu livro. Com certeza iremos divulgar seu livro aqui na Rádio Rio de Janeiro. E, Luciano, conta para a gente um pouco sobre esse lado humano de doutor Bezerra, porque é tanta coisa para falar de doutor Bezerra, porque ele foi ambientalista, foi político, ele fez tantas coisas pelo Rio de Janeiro, mas tanto, mas aí ficaria um programa enorme. Eu queria que a gente tivesse essa visão dele mais humana, como médico, como médico dos pobres, porque era caridade em ação, não é? Com certeza, querida. Era uma alma multifacetada. Você já foi antecipando várias facetas, vários campos de ação desse espírito extraordinário. Aquele que, de certa forma, mais o consagrou, antes mesmo de ser espírita, foi como médico. E recebeu o honroso, o mais honroso título de sua vida, que foi o de médico dos pobres. E, de fato, esse trabalho era algo inerente a ele. Era algo que brotava do seu coração. Isso nós constatamos. Nós tivemos a curiosidade, como historiador, de fazer um levantamento de 1851, que foi o ano que ele chegou no Rio de Janeiro, até a sua desencarnação, em 1900, e todos os endereços dele, onde ele residiu, onde ele clinicou. E, de fato, ele atendia em hospitais, atendia em consultórios, alguns até destinados especialmente para atender à pobreza da freguesia de São Cristóvão. Inclusive, nós temos em mão e publicamos um documento da época em que era concedido a ele o título de médico da pobreza, ou médico dos pobres, já nos anos 1860. Então, alguém que se dedicou com afinco, e era um cientista de nomeada. Na área médica, ele era, a princípio, embora não houvesse, naquele tempo, as chamadas especialidades médicas, um habilidoso urologista, como poucos, numa época em que não havia ainda anestesia. Com trabalhos publicados, né? Com trabalhos publicados. Naquela época, não havia anestesia. Ele conseguia, com um aparelho que ele herdou de um grande amigo desencarnado, o doutor Peixoto, que extraía, e ele conseguia, com muita habilidade, manejar esse instrumento e extraía pedras do cálculo renal. Quem já teve cálculo renal sabe que é uma dor excruciante, uma das mais terríveis. Como dizia o Simão Pedro, grande amigo nosso, lá de Minas Gerais, ele disse que passou por essa experiência, era como se sentisse que o pé do espírito ia sair do corpo. Imagina uma época em que não tinha anestesia. Ele conseguia com muita habilidade e se tornou um cirurgião de nomeada, bastante conhecido no Rio de Janeiro, na capital, na província e fora do Rio, a ponto de muitas pessoas demandarem a corte imperial, capital do Império, na cidade do Rio, para buscar uma consulta com ele. Então, ele trabalhou como urologista durante o tempo. Repito, naquela época não havia essa denominação, essa especialidade. Depois, ele passa a atuar também como cirurgião em outras áreas, até como médico parqueiro. O que ele pôde fazer, ele fazia para ajudar as pessoas. Chegou a montar um hospital, as biografias normalmente não registram. Em 1861, ele fundou com um amigo médico, Pedro Ferreira de Almeida Godinho, uma casa de saúde, intitulada Casa de Saúde Godinho e Bezerra. E seguiu por essa trilha, mesmo optando pela carreira política, sendo vereador, como você lembrou, ele teve uma atuação longeva, demorada, de 20 anos como vereador, e ao mesmo tempo, porque naquela época a Constituição, que era do Império, permitia, ele exercia a função de deputado-geral, que seria hoje correspondente a deputado-geral. Então, ele exercia esses mandatos, mas, diferentemente do que acontece nos nossos dias, esses cargos não eram muito bem remunerados. Ele recebia apenas uma ajuda de custo, de tal maneira que, mesmo como vereador, como político, ele continuava clinicando, que era, de fato, a sua grande paixão. Agora, poderia ter, se fizesse essa opção, enriquecido com a medicina, mas assim não fez, até porque ele via a medicina de outra maneira. E, no final da existência, se aí sim, aquela fase mais homeopática dele, sobretudo nos últimos cinco anos, ele, durante muito tempo, foi alopata, mas, no final da existência, ele adere, em definitivo, à prática da homeopatia, idealizada pelo grande Samuel Hahnemann, e participou, inclusive, de uma sociedade Hahnemanniana. E vai ser exatamente nesses últimos cinco anos de sua vida, quando ele atendia na farmácia Cordeiro, numa sala, que lhe havia sido concedida pelo farmacêutico grande amigo dele, Antônio Guilherme Cordeiro, é que ele vai protagonizar os mais lindos casos de Bezerra de Menezes, que nós conhecemos. E a farmácia Cordeiro, na época, ficava na rua 24 de maio, ao número 116, quase vizinho à casa dele. Por isso, inclusive, é que nós entendemos, Sheila, e eu, quando pesquisava sobre a vida dele, tendo em vista que, naquela época, os meios de transporte não eram como os de hoje. nós tínhamos, se não fôssemos a pé, a opção do cavalo ou de charretes, ou dos bondes. E eu ficava pensando, como é que ele atendia até altas horas da noite? Como é que ele voltava para casa se não tinha automóvel? Aí foi que eu descobri que, na verdade, ele morava na mesma rua, principalmente no final da existência, 24 de maio, ele morava no número 93, e a farmácia Cordeiro não ficava na rua da Constituição, como alguns pensam, é até uma fotografia conhecida da farmácia Cordeiro, mas não foi aquela. Não é aquela do livro, não? Não, a do livro, na época, nós não sabíamos, quando nós publicamos. Mas, naquela época, a farmácia Cordeiro continuou. É a mesma farmácia, só que o endereço da farmácia já seria, a partir de 1908, na rua da Constituição. Aí nós descobrimos que não era aquele, mas no endereço anterior, que ficava na 24 de maio, ao número 116. Portanto, do 93 ao 116, era perto, ele ia andando. Por isso que ele voltava de madrugada nesse atendimento à pobreza e ele demonstrava que realmente amava a medicina e fizeram a opção mais acertada, diferentemente dos seus irmãos, que frequentaram, cursaram, dois concluíram, um não, a faculdade de Direito. Então, o seu amor pela medicina, que ele via como um sacerdócio, é demonstrado, de fato, na ação com todas as pessoas com as quais ele pôde conviver. E essa fase final dele da homeopatia foi quando ele já tinha se tornado espírita, né? Aí você conta para a gente como é que ele se torna espírita, que é muito bacana, né? É verdade. E a homeopatia foi grandemente importante nesse processo de transformação dele. Pronto. Esse episódio é até bastante conhecido, inclusive, foi encenado no filme Bezerra de Menezes, Diário do Espírito, lançado no ano de 2008. Um filme que foi uma produção cearense, mas até participou como consultor histórico. Ai, que bacana! Na época, já era encenado e a história também é conhecida, quando o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da codificação espírita, foi vertida pela primeira vez ao português e transformada em livro, o seu responsável foi um médico, admirador do Dr. Bezerra de Menezes, Joaquim Carlos Travassos. que assinava a obra, o que era muito comum naquela época, com o pseudônimo de Fortunio. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes também utilizaria o pseudônimo de Max e outro de Max para assinar as suas obras. Era muito comum no contexto do século XIX. Lembremos que o próprio codificador do Espiritismo valeu o seu pseudônimo, Allan Kardec. Verdade. E Paulinho, Leão, Denis Arrivá. E tinha vários periódicos dele no jornal O País, em que ele assinava como Max. Exatamente. Serão os estudos filosóficos que ele vai publicar de 1887, até a sua desencarnação em 1900. Além do jornal O País, citado por você, ele vai transferir essa coluna hebdomadária, ou seja, era uma coluna semanal, para o Jornal do Brasil, depois para a Gazeta de Notícias e, por fim, um jornal que as biografias não registram e nós descobrimos em buscas nas hemerotecas, principalmente na hemeroteca da Biblioteca Nacional, o jornal Gazeta da Tarde. Então, ele tem o contato com esse médico amigo que lhe presenteia com a obra traduzida. E ele fica impressionado. Aí a história, ele próprio mais tarde registraria em uma entrevista que ele pegaria aquele livro no trajeto da sua residência, que à época ficava nas proximidades da Tijuca, na Rua Conde do Bonfim, aí no Rio de Janeiro. E aí o tempo de viagem, que era aproximadamente de uma hora, as viagens eram demoradas, eram animais que puxavam os bondes, não era ainda o bonde elétrico. E aí ele vai tendo a oportunidade de folhear o livro e fica impressionado tanto com as perguntas quanto e principalmente pelas respostas dos Espíritos reveladores, que lhes soavam muito familiares. Era como se ele conhecesse a obra. Mas ele precisou ainda, Sheila, de 11 anos para sedimentar suas convicções espíritas. Continuou estudando o Espiritismo. Isso ele recebe, portanto, em 1875, em 1880, nós encontramos algumas cartas dele dirigidas a irmãos daqui de Fortaleza, em que nós já percebemos a crença espírita dele, mas ainda em formação, em constituição. Até que, em 1882, ele vai passar por uma experiência sui generis, a partir de um problema que ele teve, uma dispepsia de natureza nervosa que o incomodava sobremaneiro. Esse mal, ele houvera tentado com vários colegas, seus, médicos, uma cura através de medicamentos. Explica para os nossos ouvintes o que é dispepsia. Hoje em dia, a expressão de época era utilizada para se referir a um problema gástrico-intestinal decorrente do fator emocional. era um problema relacionado ao estresse. E, de fato, nós constatamos que nesse período em que ele estava atuante na política, ele foi muito perseguido, foi muito criticado. Só lembrando, doutor Bezerra, como vereador, naquela época, nós não tínhamos, como hoje nós temos, politicamente falando, os prefeitos. E ele foi, por duas vezes, efetivamente, prefeito do Rio de Janeiro. Repito, na época, não se usava o nome prefeito. eram nove vereadores na Câmara dos Vereadores do município neutro. E o município neutro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mal comparando, era como se o Rio fosse, hoje, o Distrito Federal, chamava-se município neutro. Então, ele foi prefeito da capital do Brasil por duas vezes, efetivamente. E outras tantas, interinamente. E você imagina, alguém que administrava a capital do Brasil, o segundo reinado, Brasil Imperial, estava na vitrine. Então, como político, e foi um excelente administrador, mas havia os adversários políticos. Então, muitas críticas duras, falsas, inverídicas, caluniosas, foram feitas contra ele e ele suportava com galhadia. Mas qualquer ser humano se afeta ou se abate. É. Foi um tema para a família. Então, supomos que tenha sido por conta de tudo isso. Então, ele, durante quatro anos, de 1878 até 1882, foi exatamente esse período de turbulência na vida política, ele se sentiu afetado, com esse problema e não conseguiu lograr êxito com os médicos alopáticos. Com a alopatia. Até que se valeu da ajuda da espiritualidade por indicação de um amigo e procurou um dos mais notáveis médiums da história do nosso país, esquiçá-do-mundo, que é pouco lembrado, chamado João Gonçalves do Nascimento. João Gonçalves do Nascimento. Ele fazia o receituário médium único e, por ocasião do tratamento que ele foi feito, é narrado por ele mesmo esse tratamento, numa entrevista que ele deu ao reformador em 1893. O médium não sabia quem ele era, ele pediu até a um parente que fosse e levasse ao médium as características do paciente assinando apenas o nome Adolfo e veio o receituário de um colega dele da Faculdade de Medicina, que aliás foi seu professor, de um colega dele como médico e ex-professor na Faculdade de Medicina, que era um médico homeopata renomado, também político, seu companheiro na Câmara dos Vereadores, Francisco Menezes Dia da Cruz, que foi pai de um outro homônio da Federação Espírita Brasileira. E esse médico desencarnado por intermédio de João Gonçalves do Nascimento, faz o receituário mediúndico e ele consegue a cura pouco tempo após. Além dessa experiência com o médium João Gonçalves, que de certa forma serviu para ele como aquela queda de saulo do cavalo quando perseguiu a vida máxima, teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus e aí ele mudou a sua maneira de ser. Mas ele ainda passaria por outra experiência antes de aderir publicamente ao Espiritismo, que foi com a sua segunda esposa, Cândida Augusta de Lacerda. ela estava com um problema que os médicos de seu tempo diagnosticaram como sendo uma tuberculose e o mesmo Espírito, Dias da Cruz, vem por intermédio de João Gonçalves do Nascimento e diz que o problema não era a tuberculose, mas um problema ulterino. E aí faz o receituário homeopático, ela obtém a cura e de fato ela só vai desencarnar em 1909 de um outro problema, constatando, portanto, que o Espírito estava preciso no seu diagnóstico. Então é a partir daí que ele começa de fato a se dedicar ao Espiritismo, além também de um problema de natureza obsessiva que vai envolver um de seus filhos, que vai gerar, inclusive, mais tarde, o livro Póstumo, publicado depois da sua desencarnação, 20 anos, A Loucura sobre o Novo Prisma. E aí é que no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, ele faz, perante um auditório de aproximadamente duas mil pessoas, segundo os períodos da época, uma pré-eleção, uma conferência, uma palestra, justificando o porquê da sua adesão à doutrina sistematizada pela cardé. Então, oficialmente, o doutor Bezerra precisou, portanto, de 11 anos, de 1875 até 1886, mas, oficialmente, ele adere ao espiritismo e passa a se dedicar com a fica até o final da existência a partir de 1886. Ele começa, inclusive, já em 1883, a fazer os seus primeiros ensaios, colaborando no Reformador, quando o Reformador ainda não era um órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, ou fora sido publicado por Elias da Silva, seu grande amigo no futuro. Ele publica em fevereiro de 1883, ainda não devidamente se declarando espírita, um artigo intitulado As Mães. Curiosamente, uma homenagem que ele prestava à sua genitora, desencarnada aqui em Fortaleza, quatro meses antes, no final de 1882. Então, ele homenageava a mãe. Só que, na época, ele ainda também usava o pseudônimo. Na verdade, a abreviatura de seu nome, ele usava a denominação AM, correspondente a Adolfo Menezes. A primeira letra, primeiro nome e a última de Menezes. Somente depois, portanto, é que ele vai, de fato, aí sim, se proclamar Espírito. E, Luciano, a gente sabe que o doutor Bezerra teve muitos filhos, e ele sofreu muito também porque teve desencarne de nove filhos, se não me engano, nove filhos dele morreram, desencarnaram. Você poderia contar um pouco para a gente sobre essa parte da vida de doutor Bezerra, que com certeza foi muito difícil, ainda mais nesse período atual que nós vivemos, dessa pandemia, com tantas perdas, com tantas mortes, é até uma forma também de levar alento aos corações sofridos, que perderam seus entes. Então, conta para a gente um pouco, como é que foi esse período da vida de doutor Bezerra de Menezes? Verdade, querida, e é talvez das facetas da vida do doutor Bezerra aquela que mais me comove, que mais me eternece, que mais me emociona. Sempre que eu tenho a oportunidade de pesquisar alguma coisa e nós inserimos um grande número de informações a respeito de sua vida familiar, no sexto capítulo da nossa obra, que virou quase um livro dentro do livro, um capítulo bem alentado. Nós conseguimos, inclusive, montar um quebra-cabeças que durante muito tempo se constituía, para mim, como também para outros pesquisadores, um verdadeiro enigma, porque as biografias antigas diziam que o doutor Bezerra tinha tido sete filhos, outro dizia que ele tinha sete do primeiro e mais dois do segundo, um total de nove. Só que nas buscas que nós fizemos, nós chegamos a um número final devidamente comprovado e nós obtivemos o assento de nascimento, a certidão de nascimento ou de batismo da época e de óbito de todos os filhos do doutor Bezerra de Menezes. Foram, na verdade, 15 filhos legítimos e mais uma que ele adotou, que era, na verdade, uma escrava alforreada de seu sogro, que ele adotou como filha e deu-lhe o nome de Antônia, Antônia Bezerra de Menezes. Além de outros que ele tinha como agregados, sobrinhos, primos, que ele cuidava desde criança e moravam com ele. Mas filhos mesmo, legítimos, assim, dos dois casamentos, porque ele casou pela primeira vez com Maria Cândida de Lacerda, prego, em 1858, e ela veio a desencarnar prematuramente, em 24 horas, após contrair uma febre tifoide. Na época, recursos da medicina não permitiam que ela pudesse ter uma cura efetiva, e ele, como médico, se sentiu profundamente angustiado com aquilo ali. A ponto de enfrentar, inclusive, mostrando aí o seu lado humano, conforme ele próprio descreve, um quadro que hoje nós diríamos depressivo, até o momento em que ele tem a oportunidade, em se valendo da leitura da Bíblia, através de um exemplar que ele fora passado, presenteado por um amigo, por um colega de medicina, é que ele vai, de certa forma, se soerguer e continuar a sua caminhada, até se consorciar novamente com Cândida Augusta de Lacerda, que era irmã materna da primeira esposa, com quem aí sim ele vai ter treze filhos, além dessa outra que vai adotar. Os dois primeiros filhos do primeiro casamento são dois garotinhos, Adolfo, que é o primogênito, que aliás será o filho que vai motivar a sua atenção especial em face do grave processo obsessivo pelo qual ele vai passar. Alguns pesquisadores pensavam que seria o Antônio o segundo filho, mas nós descobrimos que não. O Antônio, inclusive, é quem vai cursar de fato a faculdade de medicina, mas nós explicamos o porquê da indicação de Antônio, que parece que alguns pensam que é o Antônio, foi intencional porque o Adolfo continuaria encarnado, o Antônio vai desencarnar em 1887, o segundo filho, o primeiro casamento, e o Adolfo vai viver até 1899, vai desencarnar com 39 anos. Então, são esses dois do primeiro casamento e mais 15 do segundo. O mais interessante, Xerique, que nos comove também, é com o contato que nós tivemos com familiares daí do Rio e daqui do Ceará, descendentes diretos ou indiretos deles. Nós entrevistamos bisnetas, sobrinhas bisnetas, aí no Rio pessoas maravilhosas, inclusive a neta de um filho do coração do doutor Bezerra de Menezes, Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, e a sobrinha bisneta, que é uma amiga muito querida, Tereza, que de repente até vai estar nos ouvindo nesse programa, essas pessoas maravilhosas nos possibilitaram informações preciosas, além de documentos incríveis, fotografias do próprio doutor Bezerra de Menezes, dos filhos do doutor Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza, vários sobrinhos bisnetos, sobrinhos trisnetos, ainda residentes, a família de Bezerra de Menezes aqui é muito grande. Então, era muito comum naquela época, por isso que nós obtivemos essas fotografias, o doutor Bezerra de Menezes encaminhar para matar a saudade, já que era o único recurso existente, não havia internet, não havia nenhum o telefone, eram as fotografias que eram enviadas, os chamados cartas de visites, fotografias colecionadas, muito comuns nos anos 1850, 60, 70 e em diante. Então, por causa dessas pesquisas, nós fomos obtendo fotografia dos filhos e das filhas do doutor Bezerra, algumas com dedicatória na parte de trás, a parentela aqui no Ceará. E nós olhávamos aquelas fotos e nos emocionavam, porque nós fomos depois constatar que a partir, vejam como é que a providência divina, que nada acontece por acaso nas nossas vidas, tudo tem uma razão de ser. E o espiritismo, na sua feição de consolador prometido, ele nos dá essa certeza de que nós somos seres imortais, e de que todos aqueles que amamos, que receberam o chamado de Deus para regressar antes de nós ao mundo espiritual, eles não morreram, apenas mudaram de endereço. E nós teremos a certeza plena de que no futuro nós teremos o ensejo de nos reencontrarmos novamente com essas criaturas que nos antecederam na viagem de regresso. E o doutor Bezerra de Menezes, como nós dissemos há pouco, Sheila, ele se torna espírita, vejam como é que são as coisas do destino. em 1886. Já no ano seguinte, espírita, e graças ao espiritismo que ele conseguiu suportar as provas acervas pelas quais ele passaria, ele começa a enfrentar a dolorosa e traumática experiência, na verdade, experiência de ver quase que na sequência de poucos meses alguns dos seus filhos partirem para o mundo espiritual. Como você lembrou há pouco, desses 16 filhos, nove o antecederam na viagem de regresso ao mundo espiritual. Quando ele desencarnou em 1900, só estavam na carne seis filhos, contando aí com mais um, no caso, a filha adotiva, Antônia. E o doutor Bezerra de Menezes passa por essas provas coincidentemente, aspas, a partir do ano seguinte ao da sua conversão espiritista. Porque já no dia 2 de abril de 1887, desencarna o segundo filho do primeiro casamento chamado Antônio, com 25 anos. O único dos filhos até então que havia seguido a carreira do pai ou estava cursando a faculdade de medicina e desencarna em decorrência da mesma enfermidade que ceifou a vida física da sua mãe, a primeira esposa, ou seja, a febre de fórdia. Agora veja que absurdo as coisas do destino. No mesmo ano, o rapaz, 2 de abril, no dia 13 de agosto de 1887, foi nesse três meses, a filha mais velha do segundo casamento, chamada Maria Cândida, nome que homenageava a primeira esposa dada pela segunda, que era irmã matéria, desencarna aos 21 anos em decorrente do século. E aí, na sequência, viram outros filhos, uma garotinha chamada Cristiana, que desencarnou em 1889, um filhinho chamado João também, desencarnou no mesmo ano. Não tenho nem ideia o que é isso. Em 1892, uma filha que ele muito amava, chamada Carolina. Nossa. Muitos desses filhos frequentavam reuniões espíritas com ele na própria sede da federação, porque ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, em duas gestões, em 1889, e a segunda e derradeira de 1895 até a sua desencarnação no exercício da função no dia 11 de abril de 1900. Mas tudo isso, querido, o que é mais impressionante, claro que ele ficou combalido, ele suportou com galhardia, com resiliência, como hoje nós dizemos, porque a fé espírita pelo sustentar esses momentos provacionais. Agora, um detalhe, nós costumamos dizer, o doutor Bezerra, embora nós vivêssemos no Brasil oitocentista, do Brasil do século XIX, em um Brasil cuja educação era bem diferente da nossa, nos dias atuais, o doutor Bezerra quebrava alguns paradigmas no setor educacional, porque, em relação ao âmbito familiar, porque ele era um pai extremamente pátio, afetuoso, um pai que brincava com os filhos. Nós nem temos noção disso, porque se vê aquela imagem dele, circunspecto, fechado, que naquela época ninguém batia fotografia como o outro pai. Como o da foto. Hoje o jovem bota aqueles dedos nas mãos, e tudo sai rindo, um abraçado com o outro. Você não vai encontrar as próprias fotos de Allan Kardec, porque na época era um processo até trabalhoso, você tinha que ficar firmado ali, fixado, não podia se mexer, os estúdios fotográficos eram muito sofisticados, e aí a pessoa tinha que usar a luz natural, às vezes ficava no sol, então era um sofrimento, não era como esses instantâneos de hoje que nós temos, não. E o fato, querida, é que ele era um pai que brincava com os filhos como os pais mais afetuosos, falava fininho, roçava a barba espessa no pescoço das filhas para ter a satisfação de vê-las gargalhar, punha apelido em praticamente todos os filhos. Olha! Nós escolhemos vários dos apelidos, inclusive muitos desses apelidos ele procurava divulgar nos seus romances, homenageando os filhos. É interessante. A Carolina que fizemos menção, há pouco, essa filha que desencarnou em 1892, com 22 anos, ele chamava de Ayá. A primeira que desencarnou, a que mencionamos também, a Maria Cândida, que desencarnou em tuberculose em 1887, era chamada de Sinazinha. Vai haver uma outra chamada Hermetina, cuja bisneta nós entrevistamos, ainda está entre nós, Dona Ieda Cardoso, bem velhinha, simpática, mora aí no Rio de Janeiro, conviveu, inclusive, quando jovem, quando adolescente, com essa filha do Tobisê de Menezes, ela era chamada de Zizinha, era o apelido dela, o apelido da Hermetina. Tinha um filho que ele chamava de Barão, o nome dele era Otávio, outro que ele chamava de Tuca, que era o José Rodrigues. Então, por aí, nós podemos ter uma ideia do pai gentil, do pai carinhoso que era o doutor do Tobisê de Menezes, mas que passou por essa prova acerva e servindo de exemplo para todos nós. Já velhinho, que o doutor Biser continuou sendo pai além dos 60 anos, a esposa era bem mais nova do que ele. Então, ele teve uma filha em 1891 e teve uma outra também já em 1895, chamada Consuelo. Essa desencarnou em 1898 prematuramente, com três aninhos, devido a um problema cardíaco, congênito. Mas aí, as pessoas descrevem que no velório, em meio ao choro dos familiares, porque uma criança pequenininha, querida, era jovem Consuelo, ele estava lá. E o reformador da época que descreve essa cena disse que ele parecia já bem velhinho, nós obtivemos algumas fotografias dele dos instantes finais da existência, devido a todas essas provas, ao sofrimento pelo qual ele vinha passando, ele já estava bem calvo. Aqui você vê a cabeleira dele já bem, aquela cabeleira leonina das fotos mais novas, a mais conhecida dela, ele tinha perdido, já estava bem desgastado fisicamente, mas as pessoas descrevem que naquela cena fúnebre, do relógio do corpinho da filha, ele demonstrava uma capacidade extraordinária de superação daquela... Serenidade, né? De serenidade, mostrando, inclusive, a sua certeza na imortalidade da alma, na fé espírita que lhe acalentava e lhe confortava o coração. E todos esses episódios de sofrimento, como fez com que ele entendesse a alma humana, não é, Luciano? Tivesse simpatia pela dor do outro, sem dúvidas, querido. Isso era algo que era dele, era inerente. O Pobrezer, como médico, ele era um médico de corpos, mas um médico de almas. De almas. Ele tinha essa percepção. Nós encontramos vários casos que pesquisamos em jornais do século XIX, desconhecidos do povo, que mostram esse lado humano, um fato que nos comoveu, que aí no Rio de Janeiro, ainda hoje, principalmente na região da Tijuca, em épocas de chuvas fortes, torrenciais. É, alaga muito. Alaga muito. E aquelas enxurradas, muitas pessoas tinham suas vidas físicas ceifadas. E, certo é feito, ele vinha passando numa rua, próxima à rua onde ele morava, na época, na Estrada Vera da Tijuca, e um sobrado antigo veio abaixo e algumas pessoas desencarnaram. E ele passou e não contou duas vezes. Arregaçou as mangas e foi junto com as pessoas que estavam ali tentando socorrer prestar socorro às vítimas. E ele conseguiu salvar a vida de duas pessoas, inclusive uma senhora que residia e que foi naquele casario e que foi encontrada em meio aos escombros. Outra feita, já no desespero, o casal procurou para que ele salvasse a vida da filha, que havia, por conta de uma brincadeira, engolido por uma agulha. e a criança tentou, de balde, em vão, procurar vários médicos, alopatas da época, e os médicos já estavam praticamente, não tinham os recursos da medicina de hoje, extração, talvez com algum aparelho, desenganado a criança. E os pais, desesperados, se lembraram do Dr. Bezerra. Isso foi registrado no jornal, o agradecimento desse casal pelo fato do Dr. Bezerra ter salvo a vida da filha deles, uma garotinha de aproximadamente 10 anos. E aí levaram o Dr. Bezerra, ele já era homeopata nesse tempo, então com muita habilidade, certamente aí tem um componente espiritual, porque ele conseguia curar com o olhar dele, ele tinha, em uma fotografia que vai ser a capa do livro, uma fotografia inédita, você percebe pelo olhar dele, que vazava daquele olhar esmeraldino, da cor dos verdes, mares, bravios, do seu Ceará, isso era fato, ele tinha os olhos verdes, como também tinha 1,60m de altura, ele era baixinho, pequenininho, mas gigantesco do ponto de vista espiritual, então ele consegue com muito jeito, com a ajuda da espiritualidade, ficcionando aqui com uma massagem sutil no pescoço da criança e valendo-se de medicamentos homeopáticos, fez com que a criança expelisse surpreendentemente para alívio dos pais, até mais que para a própria criança, aquele instrumento pontiagudo que a incomodava, a agulha, e salvou a vida da criança. Então, era esse o Dr. Bezerra de Menezes, alguém como você colocou, tinha essa empatia, amava verdadeiramente o seu amigo, e se tornou, com justiça, esse médico dos pobres, tão propalado a isso, nas suas biografias e na literatura espírita. Médicos de todos nós, né? E Luciano, ele é cearense, mas aqui no Rio a gente tem aqui com o Dr. Bezerra, um irmão nosso também, viu? Eu sei disso. Começou carioca e começou fluminense. Eu já estive aí no Rio por duas vezes. A maior parte das casas aqui, espiritas que todas, né? É. E com o mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, nós temos um carinho gigantesco por ele, e nós vamos querer ler esse livro, viu? Então, você pode repetir como é que a gente vai poder fazer para adquirir o livro, que vai estar sendo vendido em que plataforma. Pronto. Nós estamos ainda na fase de organização, da divulgação, porque vai ser publicado, como dissemos, pela Federação Espírita do Estado do Ceará e também pelo Memorial Bezerra de Menezes, local. Então, nós estamos vendo algumas possibilidades, nós vamos divulgar e depois eu passo para você os maiores detalhes, mas certamente a Amazon vai ser uma das plataformas, um dos meios de se adquirir, por conta das distâncias. Mas só lembrando, querida, ratificando eu o que você está colocando, o Dr. Bezerra nasceu aqui, de fato. Mas muito cedo, ele saiu e no dia... Vim para o Rio. 5 de fevereiro de 1851, ele partiu para o Rio e fisicamente não mais voltou ao Ceará. Então, ele adotou o Rio de Janeiro. E eu fiquei surpreendido quando em 2008, por primeira vez, eu estive aí no Rio e eu vi o amor que os cariocas e a sociedade fluminense como um todo, que eu pôr aí. Aliás, eu diria até muito mais do que os cearenses, porque hoje o Dr. Bezerra no Rio de Janeiro, ele é muito amado. É a segunda terra dele, na verdade. Ou talvez a primeira. Não, é a segunda terra dele. A primeira é o Ceará, né? Ele amava muito o Ceará. Ele continuou sempre amando o Ceará para os nossos ouvintes, né? Da rádio, para os nossos amigos, irmãos, né? Internautas. Dessa mensagem do Dr. Bezerra, o carinho que você tem por ele. Fica à vontade, porque realmente o nosso amor e a nossa gratidão para o Dr. Bezerra é enorme e por você também de estar fazendo esse resgate histórico tão bacana e tão importante, Luciano. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o carinho, meu amor, a sua gentileza. A grande mensagem que fica, sabe, Sheila, quando nós temos a oportunidade de percorrer as bibliotecas, as hemerotecas, até o cemitério do Caju para parar diante do túmulo dele e ficar ali fazendo algumas reflexões. Quando nós recebemos cartas, documentos do Dr. Bezerra de Menezes, sobretudo sua atuação como espírita no final da existência, a mensagem que fica quando nós acompanhamos a sua trajetória luminífera é a de que ele foi um líder, um autêntico, um genuíno homem de bem, como preconiza Allan Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Ele foi alguém que pensou mais no outro do que em si. E para nós, espíritas, ele nunca foi tão importante, sobretudo nessa hora asiaga, nesse momento difícil de transição, porque todos nós passamos. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento histórico, mas um momento de transição. E a mensagem espírita, que é a mesma mensagem de Jesus, porque a moral espírita é a mesma moral do cristianismo, como assim nos diz Allan Kardec, o Dr. Bezerra entendia perfeitamente isso e procurava demonstrar, não só através das suas palavras, mas sobretudo através das suas ações, que vale a pena fazer o bem. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava cotidianamente. Por isso estamos falando dele aqui. 190 anos após a sua descida à crosta planetária para o desempenho de uma missão extraordinária. Então, a mensagem que fica do Dr. Bezerra de Muniz para todos nós é a mensagem de esperança. Nossa, a mensagem de esperança. Crer num porvir mais venturoso. A certeza de que nós não estamos sócios, de que nós recebemos o amparo da espiritualidade maior e entre tantos que nos ajudam, ele se faz presente também, conduzindo milhares de criaturas em nosso país. Porque em conversa que tivemos com o Divaldo Franco, Divaldo afirmava que o Dr. Bezerra hoje vai além do Brasil, além da América do Sul, já ultrapassa as fronteiras da América Latina, além da Europa, porque há grupos de espírito na Europa, estive na Suíça, que o homenageia, dando-lhe o nome, Bezerra de Menezes. Então, é uma figura icônica para todos nós, mas pelo bem que ele fez. E fica essa mensagem de renovação, essa mensagem de esperança, de que tudo passa. Como dizia Heráclito, grande filósofo da velha Hélade, na velha Grécia, ele dizia no grego pantaes, que quer dizer que tudo passa, tudo flui, tudo se metamorfoseia, nada como um dia atrás do outro. Daí, a necessidade premente de nós cultivarmos esse sentimento de esperança. E quando temos a oportunidade de homenagear uma alma dessa estirpe, dessa categoria, dessa condição, que dizemos, não é um ser especial no processo da criação, porque não existem privilégios nem prerrogativos no espiritismo. A própria lei da reencarnação dos maus filhos. Mas foi alguém que, mediante seus próprios esforços individuais, no curso de múltiplas existências, galgou um degrau mais elevado do que o nosso, pelos seus próprios esforços, e desce a dimensão física, recebendo o comando divino, para nos auxiliar nesse processo de suerguimento, de levantamento. Aquela velha expressão que Jesus dizia lá na sua tumba, no latim, sujet et ambula, quer dizer, levanta-te e anda. Nós precisamos sair desse sono letal, que muitas vezes nos encontramos, do pessimismo, da angústia, e temos a certeza de que somos seres imortais, que a vida não começa no berço, nem se extingue na sepultura, que nós somos viajores do infinito, no rumo da conquista dos reais e verdadeiros e imperecíveis valores da vida, que estão dentro de cada um de nós. Ai, você, nossa, lindas palavras, emocionantes, eu gostei muito de você falar de esperança, viu? Porque a gente vê tantas pessoas desesperançadas, então, você trouxe palavras realmente que nos emocionam, e que nos fazem refletir, como você disse, tudo passa, né? Tudo passa, e é sempre um dia atrás do outro, é sempre tempo de recomeçar, então, eu queria lhe agradecer imensamente, viu? Quando você estiver com todos os dados aí do livro, você manda para a gente, será uma alegria enorme de ajudar, divulgar o trabalho desse projeto do livro, e o memorial, para as pessoas acessarem as redes sociais, do memorial de doutor Bezerra de Menezes, para ver as fotos, né? A gente, até na época de pandemia, não está dando muito para viajar, é verdade, mas se Deus quiser, quando isso tudo acabar, a gente vai fazer essa visita aí, viu? Ah, será uma alegria. Para conhecer de pé o trabalho de vocês. A outra terra dele. Não é? Muito bom. Olha, então, eu te agradeço, obrigado, será muito bem-vindo no próximo programa, para a gente conversar mais sobre o doutor Bezerra de Menezes, Fica com Deus. Obrigado, meu amor. Paz e bem a todos. Paz e bem. Amigos ouvintes, até semana que vem. Tchau, tchau.